Na minha opinião, o Real Noroeste é favorito neste confronto entre times capixabas na Série D do Campeonato Brasileiro. As duas equipes chegam à quinta rodada da competição. O Real Noroeste é líder com nove pontos, três vitórias e uma derrota. Já o Nova Venecia é terceiro colocado com oito pontos, duas vitórias e dois empates. Não perdeu ainda, é o único invicto da chave. Mesmo assim, por jogar em casa, eu acho que o Real Noroeste é favorito neste confronto. O mais importante é a boa campanha dos dois times capixabas na competição. O que leva a crer que a esperança continua para que um time, pelo menos, suba para a Série C do Campeonato Brasileiro.